A Prefeitura lançou um programa para tentar diminuir os problemas dessa fiação solta nas ruas de Goiânia. É um problema que acontece em todo o estado, mas a gente está focando, a Prefeitura de Goiânia decidiu agir em relação a esse problema que vem causando acidentes, vem provocando muitos transtornos na sociedade e o Divino Rufino vai explicar para a gente de que forma a Prefeitura pretende atuar para reduzir esse problema. Conta para a gente, Divino. Olá, Luares. Programa Cidade Segura devidamente lançado. Os trabalhos começam amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Vários órgãos uniram esforços, uniram forças para tentar resolver esse problema dos fios pendurados, fios soltos, emaranhado de fios que tem aqui em Goiânia. Prefeitura de Goiânia, através de várias secretarias da administração municipal, Ministério Público, temos também a concessionária de energia, a Equatorial, e mais de 170 operadoras de telefonia e internet. Vamos conversar com o secretário de governo da Prefeitura de Goiânia, o Jovair Arantes, que vai explicar para a gente como que esse programa vai funcionar na prática. Secretário, boa tarde. O problema dos fios soltos pendurados em Goiânia é um problema muito antigo, de décadas. De décadas. Nós temos aí fios inativos de vários operadores que nem existem mais, por exemplo, a Telegoiás, Cotelgo, coisas antiguíssimas da cidade de Goiânia, que o prefeito Rogério Cruz resolveu encarar de uma forma positiva para limpar a cidade e dar mais segurança à nossa população. A partir de amanhã, no mutirão 1 e 2, nós já vamos começar naquele bairro e no Jardim Europa, na Vila União e no Jardim Planalto. É importante dizer à comunidade que nós pretendemos, claro que o tempo vai depender do andamento, de problemas de tempo, mas nós pretendemos até o final do ano concluir esse trabalho. Eu quero agradecer ao Ministério Público, que está conosco nessa empleitada, a Equatorial e todas as operadoras. Nós temos várias operadoras que eu nem conhecia. São mais de 170 operadoras na cidade de Goiânia. E mais um dado importante para o Oloares e para seus telespectadores, é que Goiânia tem mais de 170 mil postes. Significa que nós temos que passar poste a poste, porque tem que eliminar. Isso vai, inclusive, dar mais segurança também na questão do peso que esses fios inativos causam nesse posteamento da cidade de Goiânia. Secretário, são vários perigos aí, né, ligados a esses fios, esses fios soltos, pendurados na cidade. Além também da questão estética, né, poluir visualmente a cidade. É uma cidade que nós amamos. Goiânia é a nossa querida cidade que amamos e entendemos que ela tem que ter esse amor também nosso por ela, para não deixar que ela fique feia como está com tanto fio de pendurado. Quando a pessoa levanta os olhos na rua, ele vê o tanto de fio de pendurado. Nós vamos passar casa a casa, nos bairros onde vamos fazer o trabalho, distribuindo um panfleto parecido com esse, onde orienta a comunidade que pode ter uma interrupção momentânea do trabalho de telefonia, do trabalho de energia, mas que isso é para o bem da população. Para que a gente não possa ver acidentes gravíssimos, como tem acontecido na cidade de Goiânia, principalmente com motoqueiros e com crianças e transeútes que não sabem o perigo que tem um fio desse, se esse fio está energizado ou não. E a criança, às vezes, quando vê um fio, ela pensa que é um brinquedo, vai brincar, e aí as coisas acontecem. Infelizmente, por exemplo, em Goiânia, é uma das cidades que apresentou mais acidentes com fios e morte com fio elétrico nos últimos três meses. Foi uma média de uma morte por mês por conta dessa questão dos fios, que você não sabe se ele está com energia ou não, e a pessoa pega no fio e acontece o acidente. Nós vamos evitar tudo isso agora, e é importante para a cidade que Goiânia tem que ser bonita, tem que ser a mais bonita do Brasil, mas também tem que ser a mais segura. Secretário Jovair Arantes, muito obrigado pela entrevista. E, Oluares, um detalhe interessante. A Prefeitura vai contar com apoio aí, com a ajuda da tecnologia, para ajudar a identificar os bairros mais críticos. Eles vão ter ali a parceria com os carros do Meps, que vão estar circulando pela cidade, vão identificar ali os fios soltos, pendurados, e esses dados vão ser repassados para a Prefeitura de Goiânia, para poder trabalhar. Trabalhos começam amanhã na Vila Mutirão. O Divino, só uma dúvida aqui. É possível identificar, talvez o secretário consiga responder isso, é possível identificar de qual operadora é aquele fio que está solto ali? É possível identificar a empresa que é dona de cada fio desse arrebentado? O Oluares está perguntando, secretário, se é possível identificar qual que é a empresa dona de cada fio daquele que está ali pendurado no poche. O Luares, esse é um outro trabalho importante que vai ser feito. É identificado todas as empresas que é proprietária daquele fio, com drops e com a marcação de cores. Então, não terá mais esse emaranhado de fio sem saber de quem é. Existe, inclusive, negativamente no Brasil, um aliminar que não permite cortar todos os fios se não tiver a identificação da empresa. Isso é negativo para a sociedade. Nesse trabalho que estaremos fazendo junto com a Equatorial e com o Ministério Público, nós vamos identificar fio a fio de quem é o dono, para que ele possa ser responsabilizado na hipótese de qualquer tipo de problemas. A partir dessa identificação, certamente, vai diminuir, inclusive, a questão de acidente. Porque quando a empresa desativar seu trabalho naquela região, ela tem também que retirar o seu fio. Obrigado. 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 Obrigado.